Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? E o vídeo de hoje é algumas dicas que a Bruna Marquezine dá pra você ficar mais linda, mais glamourosa, mais assim, reluzente. E eu sei que vocês vão amar essas dicas. Então confere todas elas aí de mão beijada pra vocês, viu? Confere aí. O primeiro processo, assim, que eu acho que você tem que ficar, claro que você, que assim, a gente vai conseguir ficar idêntica com a Bruna Marquezine, mas a gente pode chegar perto da mesa dela. Então o primeiro passo é o quê? É a parte do rosto, do cuidado profundo mesmo do rosto. Então vamos começar com a hidratação, que é esse maravilhoso sabonete da Mary Kay, que eu acho que é um dos melhores. Então vamos passar a gente a pele bem assim, seca e vai te prevenir de espinhas, cravos e etc. Então vamos lá! E aí 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 O segundo passo muito importante pra você também ficar aquele rosto desejável da Bruna Marquezine é você nunca, 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 nesse mundo, por favor, deixar de usar o protetor solar, gente. É uma das coisas fundamentais, entendeu? Além da maquiagem, que é fundamental também pro dia a dia da mulher, não esquecer do protetor solar, que é o dos principais, beleza? Outro fator fundamental, fundamental pra você não errar na hora de tentar ficar igual a Bruna Marquezine E esse é um dos segredos bafônicos dela Um dos bafônicos, assim, segredos da Bruna Marquezine é o batom vermelho Só que euzinha não tenho nenhum batom vermelho, eu tenho que aprender essa dica de beleza Mas eu tenho outro bafônico que vai te deixar poderosa, assim como deixou a Bruna Marquezine poderosa também Que é um batom roxinho, assim, meio rosinha, bem lindo pra vocês É da Max Love, ó Tá vendo? Tá batendo reflexo aí, mas acho que dá pra ver, tá vendo? Da Max Love, e não tem a cor, porque apagou, tá vendo? Tá apagadinho Mas é lindo, e você fica poderosa assim como ela Transcrição e Legendas Pedro Negri Outra forma de deixar você sensacional E, claro, ficar pelo menos com um pouquinho da beleza do Bruna Marquezine Máscara de cílios Então, gente, a gente tem que abusar da máscara E pra deixar você com os cílios bem entufados, olha O que eu sou com o meu espinho O que é o meu espinho? O que é o meu espinho? Uma diferença no seu cabelo, você acha que hidratar ele não dá aquele poder do dia a dia que você precisa? Tu tá muito enganado, viu? Porque o que te dá um dos principais brilhos de quando você chega no lugar é o teu cabelo, viu? É o teu cabelo. Então você sempre tem que estar com o cabelo, ó, impecável, viu menina? Viu? Isso é uma dica aqui da Tainá. Você tem que estar com o cabelo impecável. Então, gente, o que eu tô usando atualmente eu vou mostrar pra vocês. Então a Bruna Marquezine, não sei se usa esses produtos aí, mas eu sei que ela lava muito bem, passa chubus muito bons. E essa marca aqui é ótima, então pode ser um deles. Então uma das dicas que ela dá é sempre hidratar, lavar bem o seu cabelo, passar sempre um olhinho depois que pentear ele é sempre muito bom. E sempre tá hidratando e com produtos naturais, beleza? Mas hoje eu vou mostrar os meus produtos pra vocês e que, mas que não, que eu deixando claro que a Bruna Marquezine, ela sempre hidrata o cabelo dela com produtos naturais e com shampoos de marca. Esse é bem conhecido. Então eu uso esses dois shampoos aqui, que são maravilhosos. E também uso essa duplinha aqui de olhinhos, que não é muito conhecida, mas é que eu tô usando bastante, tá vendo? Tem avelã, filtro IV, bilho intenso, reparador de pontas, cabelos danificados e com pontas duplas. Complexos de olhos mais vitaminas. Então é isso! Meus amores, espero que vocês tenham adorado esse vídeo. E chega de brincadeira! Gente, eu espero muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês gostaram, vocês não vão deixar de clicar em curtir pra mim, não é? Não vai. Porque essas dicas da Bruna Marquezine são infalíveis. E vocês podem confiar que funciona! E funciona muito, hein? Nada como se cuidar por um tchá, um batom poderoso, um rimo que te dá aquele tchá, um cabelo macio, uma pele linda. Você não precisa de mais nada, mulher! Você só precisa de um sorriso no rosto e ser feliz. Então é isso, meus amores. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu like! E se vocês quiserem mais vídeos como esse, comenta aqui embaixo, curta bastante. Se inscreve no meu canal, que tem muitos e muitos vídeos pra vocês, tá bom? Eu prometo que eu vou fazer muito mais vídeos produzidos pra vocês, com muito mais conteúdo, com muito mais cenas legais. Eu espero todo dia melhorar mais e mais, tá bom? Então obrigada pela audiência. E até o próximo vídeo, galera linda! Beijo, fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!